Se tirar um raio-x do meu coração Vai ver que o coitado vai estar com a latinha na mão Porque ele se cansou do amor De tanto que se ferrou com esse lance de paixão Se ela prometer o céu e a luz do luar Não dá nem que o Papa venha lá de Roma só pra me casar A minha mão com aliança já perdi a esperança Prefiro tá solteiro e bebendo do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares jogado do que uma cama boa mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual um adolescente Pior que um adulto carente Se ela prometer o céu e a luz do luar Não dá nem que o Papa venha lá de Roma só pra me casar A minha mão com aliança já perdi a esperança Prefiro tá solteiro e bebendo do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares jogado do que uma cama boa mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual um adolescente Pior que um adulto carente Pior que um adulto carente Prefiro tá solteiro e bebendo do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares jogado do que uma cama boa mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual um adolescente Pior que um adulto carente E quer saber por que te bloqueei? E quer saber por que te bloqueei? A intenção é que o meu coração ainda tem vestido de você E com lembranças boas na memória você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra eu não te ver Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te ver Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Eu não vou te olhar se não já era O que a boca não fala o olhar e nega O sentimento é forte a gente nega Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando Tô segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Vou segurando Vou segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Que não faz amor só por fazer Em todo canto Eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim Do que não te topar Pois quando você some Sei que ele tá lá Fazendo amor Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Elite mata de prazer Elite mata de prazer E me mata de raiva Elite mata de prazer E me mata de raiva E me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por ser Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim Do que não te topar Pois quando você some Sei que ele tá lá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Elite mata de prazer E me mata de raiva Elite mata de prazer E me mata de raiva Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma brilha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma brilha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma brilha sua Duas, duas Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Nunca A quanto tempo Já não fala mais de amor A quanto tempo Já não liga mais pra nada O seu orgulho bobo Não me deu valor E aqui sozinho estou Em plena madrugada E eu aqui estou Pensando em você Com o tom das horas e segundos Pra poder te ver Você é sempre o que eu sempre quis Com o tom das horas e segundos Pra mim Você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você é sempre o que eu sempre quis Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não sei por que você me faz sofrer Tanto assim Sem você não consigo viver Só pensando em você Só pensando em você O grande amor da minha vida Sem você é sempre o que eu sempre quis Sem você não consigo dormir Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você é você É você Desde que a gente E terminou Ela não namorou mais Porque sem a ane Lembro que prometi Que não ia sumir E não ia deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar E juntou Um pouco de falhar No meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizer Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizer Me juntou um pouco de falhar No meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha Minha culpa é toda minha Se hoje ela é fria Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizer Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizer Era pra amar traumatizer Doutor, me diz que dor é essa Aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como madirei Parece que levei Um tiro de canhão Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite Aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei Só sei Que quando eu penso nela Dá uma tontura Um pique de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho Eu quero saber Doutor, me diz que dor é essa Aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que levei Um tiro de canhão Parece que levei Um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer Que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Só sei Só sei Que quando eu penso nela Dá uma tontura Um pique de pressão Um pique de pressão Me leva à loucura Um pique de pressão Me leva à loucura O que será que eu tenho Eu quero saber Doutor, me diz que dor é essa Aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que levei Um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer Que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor, me diz que dor é essa Aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que levei Um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer Que é saudade pura E pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Cê agora como eu fico nessa casa E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cê não gosta de mim Cê fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Descerro gostoso Sucesso! Minha amiga Simone Mendes Vai! Barbe Shopper do Ale Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessas casas Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descerro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Mudei até de sempre... Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Uma me faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume, ouvindo em habitada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume, ouvindo em habitada Aquele abraço gostosinho para todos os fã-clubes E pra ficar melhor, mas fiquei na pior Meu novo endereço lá me faz lembrar, o outro não tem dó Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume, ouvindo em habitada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume, ouvindo em habitada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume, ouvindo em habitada Pensando gostosinho que maltrata Minha vizinha, usa o perfume que ela usava No seu plano eu tava sempre em segundo plano O que pegava fogo tava congelando Tava congelando Não venha cobrar o que você não deu A cama que era de casal só tinha eu Sempre inventava uma dor de cabeça boba Pra gente não conversar sem roupa A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção se eu beijei, se eu botei, eu traí seu lugar A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção se eu beijei, se eu botei, eu traí seu lugar Já que cê não tava lá Já que cê não tava lá Não foi traíção se eu beijei, se eu botei, eu traí seu lugar Já que cê não tava lá No seu plano eu tava sempre em segundo plano O que pegava fogo tava congelando Tava congelando Não venha cobrar o que você não deu A cama que era de casal só tinha eu Sempre inventava uma dor de cabeça boba Pra gente não conversar sem roupa A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção se eu beijei, se eu botei, eu traí seu lugar A gente já tinha terminado sem terminar Não foi traíção se eu beijei, se eu botei, eu traí seu lugar Já que cê não tava lá Já que cê não tava lá Não foi traíção se eu beijei, se eu botei, eu traí seu lugar Já que cê não tava lá Já que cê não tava lá Não foi traíção se eu beijei, se eu botei, eu traí seu lugar E já que cê não tava lá E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer E te tratar como nem Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça dos pés Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer E te tratar como nem Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça dos pés Quando ver que me perdeu Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Sucesso aqui no linha Jala Alciune Paredão Júlio Produção E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Há quanto tempo já não fala mais de amor Há quanto tempo já não liga mais pra nada O seu orgulho Você é sempre Você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não tem amor Não tem amor O grande amor O grande amor da minha vida Sem você é sempre o que eu sempre quis pra mim Não tem amor Sem você Não tem amor Não tem amor Não tem amor E eu aqui estou Sem você Não tem amor Sem você não consigo viver Só pensando em você O grande amor da minha vida Sem você não consigo dormir Só você me faz feliz Pois a razão da minha vida É você É você O grande amor O grande amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.